Fala pessoal, tudo bem com vocês? Matheus Kays aqui pra repostar um vídeo que eu postei aqui no canal já tem algumas semanas avisando do preço promocional e o que dá pra fazer com a Alexa então segue a Phil, dá uma olhadinha aí porque eu acho que essa é a última vez de verdade que esse produto entra em promoção visto que a gente já tem os Ecos de quarta geração mas o Ecodot tá com um preço muito bacana então a hora é agora, pegue a sua Alexa Valeu pessoal, um abraço! Fala pessoal, opa, peraí, esqueci cara, esqueci Alexa, ligar estúdio Galera, isso aqui que é o Ecodot é a caixa de som inteligente da Amazon mais vendida e claro, é controlada pela Alexa e tá numa super promoção preço mais baixo que eu já vi de forma oficial, ou seja, no site da Amazon e olha que bacana, tem 30 dias grátis pra você testar ou seja, você compra, recebeu, você tem um pouco mais de 4 semanas pra testar se você não gostar, a Amazon vai lá e devolve o seu dinheiro então é ó, fantástico, mas eu acho difícil você não gostar e eu vou te dar até alguns motivos pra você comprar porque cara, você vai querer um isso aqui ó, é sensacional eu tenho esse aqui, mas eu substituí pela ECO Studio tem vídeos aqui no canal e tudo mais e com esse dispositivo ou com qualquer outro dispositivo ECO você pode pedir músicas através do Spotify, do Deezer, do Apple Music, do Amazon Music obviamente e olha, eu vou te falar que o som aqui é bem satisfatório dá uma olhadinha aí, Alexa, toque MPB você pode tanto controlar aqui, quanto, Alexa, volume máximo, ou volume 10, enfim quando usar sua voz para ajustar o volume, use somente números inteiros de 0 a 10 acho bem satisfatório Alexa, reproduza a música Chega de Falar de Ice no Spotify Chega de Falar de Ice de Leozinho no Spotify então é isso, coloquei essa música porque ela tem um começo leve, não vai dar direitos autorais mas é bem bacana, bem da hora Alexa, pare a música mas esse produto não serve só para você pedir música você pode perguntar qualquer coisa para ela então eu impedir informações para assistente virtual então você pode perguntar como é que está o horário como é que está a informação do tempo qual que é a minha próxima reunião marcar reuniões, marcar agendas esse tipo de coisa o que significa a palavra X o que significa Mateus que dia é hoje você pode marcar compromissos, alertas eu utilizo muito para fazer minhas receitas tipo, eu tenho reuniões também mas eu tenho receitas aqui em casa que eu estou preparando tipo, me lembro daqui 30 minutos de olhar o feijão ou me lembro daqui 15 minutos de tirar o frango do forno isso é bem interessante, cara isso aqui é fantástico e ele lembra tanto no aplicativo quanto aqui ele vai lá e emite um som eu acordo com isso aqui também toda vez que eu preciso acordar mais cedo Alexa, me acorda às 6h30 da manhã e já era são inúmeras possibilidades porque aqui dentro você tem uma caixa de som inteligente ou seja, você tem uma assistente virtual é uma assistente só que, sabe? o que você pede de uma assistente? tudo, né? que tal o câncer, obviamente então, é foda ah, com isso aqui você também consegue jogar pois é, tem aqui o jogo das capitais tem show do milhão entre outros jogos aí, né? são minigames realmente é uma diversão à parte a gente se diverte, cara já testei algumas vezes agora não veio ninguém aqui em casa por motivos óbvios mas é legal, é bacana e, cara, são várias inúmeras possibilidades inclusive, quando você compra esse produto você assina a newsletter automaticamente você pode ser descadastrado depois mas você recebe sempre as novidades, né? o que a Alexa tá fazendo e tal tem aqui modo sussurro tem aqui, ó cante o hino do meu time que no caso é Flamengo tem aqui também toque a música e tal então, cara a Alexa é muito inteligente muito legal muito bacana você já deve ter visto algum meme alguma coisa que viralizou dela porque isso é top Alexa que oração? Alexa moda adolescente tá, 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 tá tá bom calma já tô indo tudo eu nessa casa mas o que muita gente quer é automatizar a casa começando pelo quarto enfim isso aqui o que que é? esse dispositivo o que que ele faz? como eu falei é uma caixa de som inteligente então aqui dentro tem uma assistente virtual e ele é uma central de vários dispositivos de forma bem resumida putz, peraí tá, tá calor aqui Alexa ligue o ar-condicionado do estúdio é, é isso mesmo ainda mais, ó Alexa defina o ar-condicionado do estúdio para 16 graus o ar-condicionado está definido para 16 então como eu estava falando de forma bem resumida pra você automatizar as coisas da sua casa você usa vários produtos então pra automatizar as lâmpadas eu uso um produto X pra automatizar as tomadas eu utilizo um outro produto um produto Y pra automatizar o ar-condicionado eu utilizo o produto Z pra automatizar a TV eu utilizo o mesmo produto Z então assim eu tenho um vídeo aqui no canal bem completo onde eu mostro passo a passo como automatizar a sua casa gastando o mínimo possível vou deixar aqui o link na descrição mas isso aqui é uma central então você vai ter vários produtos consequentemente vários aplicativos que você pode controlar tudo por voz porque vai estar numa central ou seja vai estar aqui dentro da Alexa vê o vídeo que você vai entender um pouco melhor ainda sobre a caixa de som e sua potência cara pra mim como eu falei é satisfatório mas pra muita gente falar ah não eu não gosto tanto eu prefiro um somzão e tal eu tenho aqui uma JBL não sei o que eu tenho uma caixa da Edifier eu tenho uma caixa da Sony aqui que é fera cara você pode conectar porque aqui ó tem uma entrada P2 mas também tem bluetooth então você pode conectar e ter o som tanto aqui quanto na sua outra caixa de som é fenomenal ou mesmo eu posso conectar aqui naquela caixa ali e ter um somzão é top aliás falando em somzão se você quer um sonzeira mesmo é com o estúdio não sei se ainda está em promoção mas deve rolar porque ó dias 13 e 14 de outubro vai rolar o Prime Day então fica ligado no site da Amazon o link está aqui na descrição se torne membro Prime também tem 30 dias para você se tornar membro Prime de graça você não paga nada você pode se tornar agora membro Prime pegar as ofertas depois até se descadastrar se você não vê interesse mas com o membro Prime é muito baratinho o ano eu acho que é R$89 por mês é R$9,90 você tem Prime Video que é o concorrente do Netflix meu vale a pena e tem frete grátis em todo o site várias coisas mas vamos continuar aqui no vídeo um recurso que pouca gente fala aqui é sobre ligação com esse dispositivo você pode fazer chamadas de eco para eco então a gente tem o Eco Studio o Eco Show o Eco Dot enfim você pode ligar para um amigo seu para o seu pai para a sua mãe que tem outro dispositivo então sei lá você tem no seu quarto e aí você tem lá no seu escritório você pode ligar do seu quarto para o seu escritório é um recurso que eu não utilizo tanto só utilizei uma vez para testar mas é legal ter fora que você tem uma comunicação dentro de casa então vamos dizer que você é mãe ah eu fiz a janta ali quero chamar todo mundo em vez de gritar você pode mandar a Alexa da sala chamar a Alexa de todo mundo de sala do seu quarto do seu marido do seu filho da sua filha então a gente chama todo mundo claro isso aí já está meio estranho mas é uma comunicação interna ao mesmo tempo é legal e por fim a melhor notícia de todas é que na data de gravação desse vídeo o produto está numa super promoção como eu falei no início do vídeo é o valor mais baixo que eu já vi aqui no Brasil de forma oficial ou seja no site da Amazon.com.br com nota fiscal com garantia isso aquilo falando em garantia a Amazon de quebra ainda oferece 30 dias grátis para você testar não só a Member Prime que fica 30 dias grátis como qualquer pessoa você pode experimentar por pouco mais de 4 semanas se você não gostar a Amazon vai devolver o seu dinheiro claro você tem que ir nos correios devolver o produto mas nem o frete você paga tipo comprei não gostei não me habituei você vai lá e devolve então assim é fantástico o link caso você tenha interesse está aqui na descrição comprando através desse link você me ajuda porque eu fiz esse vídeo eu te ajudei tem outros vídeos aqui no canal se não paga nada mais por isso ajuda a gente aqui a continuar produzindo esses vídeos e vê lá no meu Instagram também porque tem bastante coisa relacionada a Amazon a automação mostro aqui as minhas fechaduras inclusive eu posso deslancar minhas fechaduras por relógio por voz por tudo posso ligar as luzes do estúdio tem tomadas inteligentes tem lâmpadas inteligentes tem muita coisa eu vou ficando nessa Alexa desligar estúdio valeu pessoal até mais fui tchau